É um clube? Olha para baixo que legal Que legal E aí 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 Agora você me explica como é tão pesado que tem a parada aqui em cima. Não, é mistério? No mesmo tempo, tu vê que ela é leve, né? É leve, né? É leve, né? É leve, né? É isso. O ar que a gente chega aqui, ó, acontece. Já aconteceu. A gente consegue dar a chuva. Você vê? Sim. Tchau, tchau, tchau.